Oi gente, hoje eu vou trazer para vocês, nós vamos fazer uma fruteira de, com essa parte aqui do ventilador, vou usar ela para fazer uma fruteira. Eu vou usar um tecido, gente, ó, peguei uma blusa velha e abri ela, vou usar quase ela toda, uma e meia da blusa, abri de um lado e outra parte deixei. Então nós vamos pôr ela na cola, cola minha caseira, viu gente? Vamos molhar tudo aqui na cola. Vamos beber aqui e volta. Vamos lá, gente, aqui ó, embebia bastante, ó, ficou bem solado. Agora nós vamos fazer, vamos tirar isso aqui, vamos abrir esse pano aqui. Tem que abrir bem aberto, viu gente? Incomodar direitinho, assim, bem e bem encharcado de cola. Esse aqui tá todo encharcado. Aí eu vou abrir ela aqui e já vou. Bom gente, aqui ó, já enrolei um lado, pega assim, ó, abaixa aqui, a gente vai fazer virando ela. Estique ela bem, ó, tem que ficar bem esticadinha desse lado de cá. Bem esticada e ajeitando ela aqui dentro. Bem arrumadinha. Olha aí, gente, vamos aguardar a secagem dela agora. Depois que ela secar, a gente volta. Gente, aqui ó, minha peça já ficou sequinha. Agora nós vamos fazer o resto aqui. Olha, eu peguei um pincelzinho, ó, que eu marquei os mais ou menos centros, assim, ó, pra gente pôr o outro tecido. O outro tecido, gente, é duas tiras, assim, ó, dessa largura, ó. Mais ou menos 20 centímetros de... Aqui, ó. Tem um metro e vinte de comprimento cada uma. Aí nós vamos enrolar ela todinha, assim, ó. Você mede o meio certinho. Ó. Vou medir o meio aqui certinho, assim, ó. E vamos enrolar ela no meio. Porque, ó, ficou certinho aqui, ó. Assim, ó. Certinho. E vamos enrolar ela aqui. E vamos usar, gente, cola quente, tá? Começando aqui, ó. Peguei o meio dela. Aí eu vou colar ela aqui, ó. E senão nós vamos fazer o acabamento dela em volta, tá? Espera um pouquinho. Pra segurar bem. E vamos enrolando, assim, ó. A cola tá muito quente. Tá demorando pra segurar. Aqui, ó. Bom, gente, acabei de colocar tudo aqui, ó. Agora, eu deixei essa ponta aqui. Vou mostrar pra vocês como é que a gente enrola. E vou mostrar isso aqui também. Aqui, ó. Deixa o pedaço sobrar desse tamanho. Aí nós vamos enrolar ela. Vamos torcer, né? Pra gente fazer a rosa. Um pouquinho de cola. Não dá com cola, por gente. Essa cola aqui é muito demais na mão da gente. A gente vai enrolando assim, ó. Vai pôr na cola quente. No começo aqui, ó. É mais difícil, porque... Até pegar aqui o... O biquinho aqui... Aí complica. Mas dá pra ir. Aqui, ó. Vou sempre vou esticando também. Assim, ó. Ó. Se vocês não quiserem fazer isso, gente, é o meu modelo. Pode mudar o modelo, pôr soltando. Não consegui. Mas assim é muito melhor. Fica muito mais bonito. Você vai ver depois de pronta. Show que fica essa torteira. Se tá desenrolando, enrola. Não deixa o tecido desenrolar aqui, ó. Tem pobre meio que ficar assim, não. Mas vamos colar ele mesmo. É bom esticando aqui. Fica até mais... Só passar a tinta com a cola e fica durinho. Olha aí. O formato aqui, acho que já dá. Aqui, ó. Nós vamos... Aqui assim, ó. Vamos colocar a cola aqui, que a gente vai prender ele aqui junto com o outro. Aqui, ó. Deixa eu colar pra nós fazer essa vira aqui, que vai ficar assim, ó. Deixa eu colar. Aí, gente, ó. Vocês vão voltar aqui, porque aquele enrolado foi enrolar o negócio. Ó, descolou. Não tem problema. Ó. Colou de novo, tem que voltar pra trás, viu? Aí nós vamos colocar um pouquinho de cola. Ó. Vou pôr pra trás aqui, ó. Vai ficar igual esse aqui, ó, do lado. Tá vendo aqui, ó? Uma voltinha. E essa aqui vai ficar aqui assim. Assim, ó. Vai ficar bem enroladinha também. Ó, enrolou ela. Só de enrolar ela, gente, ó. Ela vai virando aqui, ó. Vendo que ela vira. Tá vendo? Ela vira. Aí vocês põem cola. Coloca cola na rosa. Isso aqui, gente, exige muita paciência, viu? A cola não é só isso. Qualquer artesanato. Se você quiser fazer, meu, tem que ter paciência. Ó. Aqui vai ficar assim, ó. Viradinho. Se ficar diferente um pouquinho, tem cobrão, não. Ó. Aí, gente, eu vou ensinar vocês que eu peguei sisal, corda sisal. Que é isso aqui, ó. Aí vocês vão pegar assim, ó. Um pedaço grande que dá pra fazer de cola ali. O pano tampa ela. Aqui assim, ó. Tá muito quente a cola. E assim, gente, ó. Vamos colocar. Você vai fazer ela assim, ó. Vou adiantar um pedaço aqui pra vocês verem como é que é. Uma coisa cola. É tão fácil de colocar ela. Aqui, ó. Isso assim, ó. Vocês vão ficar fazendo, ó. Aí assim vai pra eu vou pôr ela todinha. Aí, eu vou fazer isso pra eu mostrar pra você. Aí tem isso aqui também, gente, ó. Vou adiantar aqui. Que é uma tampa que eu cortei de um vidro. E pra mim fazer, aqui, ó. Nós vamos pôr um pezinho nela aqui também, pra ela ficar mais altinha. Nós vamos embeber o pedaço de tecido. Mesma coisa que fez aqui, ó. Nós vamos fazer nessa aqui também, ó. Vou encapar ela todinha com esse pano assim também, ó. Aí, gente, eu volto com ela já encapada. Vocês já viram o processo dessa. É o mesmo processo. Pra gente fixar ela ali. E com isso aqui já pronto. Tá bom? Bom, gente. Agora nós vamos pintar ela de preto, sabe? Vocês podem usar tinta preta aí de parede mesmo, de casa. Essa tinta eu mesma fiz. E eu coloquei cola nela, que aí vai endurecer. Mas é isso aqui que a gente colocou. Eu já até comecei a pintar aqui. Então, a gente vai pintar ela todinha, viu? De preto. E depois nós vamos colocar o pezinho também. Bom, gente, ó. A minha peça já ficou sequinha. Eu passei o preto nela toda. Não vai precisar ver como é que ficou. Tá tudo duro, ó. Tudo durinho. Agora nós vamos... Aqui, o pezinho que eu falei com vocês lá. Que eu ia colocar o pano nele. E já coloquei o pano igual eu colei aqui. E passei o preto. Agora eu vou colar ele no pé aqui, ó. Eu vou usar cola quente, viu, gente? Aqui, ó. Cola quente. Vamos colar o pé. Bastante cola. Tem que segurar bem mesmo. Aqui, ó, o pezinho. Vocês marcam mais ou menos o meio. Coloca cola. Pronto. Vem cola. Aí, gente, depois que ter todo colado, eu vou utilizar... Aqui, ó. Eu vou usar essa tinta, viu? Não dá pra ver, não, né? Tinta cobre, viu, gente? Cobre. Que nós vamos usar aqui, ó. Que eu quero fazer ela tipo cobre. Aí nós vamos pintar ela todinha. Toda ela. E depois eu vou usar o ouro, tá? Assim, aqui, ó. Pra vocês verem, ó. Aí nós vamos usar a tinta, a ouro, assim, gente, ó. Não, essa é a cobre. A ouro eu vou usar nos detalhes dela pra poder ficar bonita. E essa técnica, gente, eu prendi aí com a amiga minha aí do canal. Se eu fosse vocês no canal dela, ela tem muita coisa bonita. Vocês vão aprender a fazer muita coisa. E eu prendi muito com ela. Tô prendendo ainda, né? Com ela. A fazer massa, a utilizar as tintas. O canal dela é tudo improvisado. Dá uma olhadinha lá no canal dela que vocês vão gostar. Quem vai mexer com artesanato, vai gostar muito. Porque o trabalho dela são lindo. Aí, gente, eu vou fazendo ela toda assim, ó. Aí eu volto com ela prontinha pra me mostrar pra vocês. Tá bom? Gente, minha fruteira já ficou prontinha. Olha pra vocês verem. Como que ela ficou linda depois de pronta. Olha os detalhes. Minha fruteira de reciclagem, peça de ventilador, tecido, um pote que eu cortei e coloquei aqui. E usei essas duas tintas, que é o cobre e o ouro. E é isso aí, gente. Se você gostou, deixa um comentário. Não esqueça do joinha, compartilhe. Você que não é inscrito, se inscreva no meu canal. E é isso. Vamos que vamos. Bye, bye. Até o próximo vídeo.